Oração da Manhã Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Iniciemos, dileto ouvinte, nossa segunda-feira santa, invocando a trindade sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei, ó Deus, ao vosso povo, que desfalece por sua fraqueza, recobrar novo alento pela paixão do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Dileto ouvinte, iniciemos nossa meditação de Santo Afonso nesta segunda-feira, 29 de março. Quero pedir desculpas a tantas pessoas que têm passado mensagens e eu não tenho conseguido responder a todo mundo. Respondo com as minhas preces, pois todos os dias rezo por você que pede orações sobremaneira nesse tempo tão cruel, tão devastador, tão triste que nós estamos vivendo. que esta segunda-feira nos ajude a buscar cada vez mais a humildade, a mansidão e a colaborarmos para que possamos nos proteger melhor e proteger aqueles que são mais vulneráveis. os dias não são fáceis. Aumenta a pobreza, aumenta o desemprego, aumenta a desolação e nós precisamos ter muita firmeza de alma, muita coragem, muita força, os sacerdotes, os padres também amparando o povo, atendendo, orando, das lideranças. Vamos fazer momentos de oração na frente dos hospitais, aquelas pessoas que têm condição de formar um grupo de três, quatro, cinco pessoas para rezar, para estar na frente dos hospitais orando pelos médicos e enfermeiros que estão cansados e pela cura dos doentes. Vamos oferecer a nossa segunda-feira em sacrifício para que Deus nos ajude a ter forças para passarmos esse tempo sem mergulharmos na depressão, na angústia, na tristeza. Vamos economizar, não vamos ficar gastando dinheiro à toa, vamos ajudar aqueles também que estão passando fome. Hoje Santo Afonso traz para nós o tema Jesus é levado a Pilatos e a Herodes e proposto a Barabás. Ele pega esse texto de Mateus 27, 2 e preso o conduziram e entregaram ao governador Pôncio Pilatos. Imaginemos ver Jesus que em meio de uma multidão de gentalha insolente é conduzido ao tribunal de Pilatos, depois ao de Herodes e afinal novamente ao de Pilatos. Este para livrá-lo apresenta-o ao povo juntamente com um ladrão e assassino. Mas o povo responde seja livre Barabás e Jesus seja crucificado. Ó céus, todas as vezes que pecamos fizemos o mesmo, propondo a nosso Deus um vil interesse e um pouco de fumo a um vil prazer. Ao amanhecer os príncipes dos sacerdotes novamente declaram Jesus réu de morte e depois conduzem-no a Pilatos a fim de que este o condene a morrer crucificado. Pilatos, tendo interrogado diversas vezes tanto os judeus como o nosso Salvador, reconhece que Jesus é inocente e que todas as acusações são calúnias. sai pois para fora e declara que não acha em Jesus culpa alguma para condená-lo. Vendo porém que os judeus se empenhavam sumamente em fazê-lo morrer e ouvindo que Jesus era da Galileia para tirar-se dos apuros, devolveu-o a Herodes. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus levado à sua presença. esperava ver um dos muitos milagres obrados pelo Senhor e dos quais tinha ouvido falar. Interroga-o muito mas Jesus se calou e não lhe deu resposta alguma castigando assim a vã curiosidade daquele insolente ai da alma a qual o Senhor não fala mais. Meu Jesus eu também tinha merecido este castigo por ter resistido tantas vezes as vossas misericordiosas inspirações. Mas meu amado Redentor tem de piedade de mim e falai-me falai Senhor porque o vosso servo escuta dizei-me o que desejas de mim quero obedecer-vos e contentar-vos em tudo. Herodes vendo que Jesus não lhe respondia desprezou-o e tratando-o como a um doido fez escárnio dele mandando-o vestir uma túnica branca e motejou-o dele com toda sua corte e assim desprezado escarnecido mandou-o de novo a Pilatos eis que Jesus vestido com aquele manto de escárnio é levado pelas ruas de Jerusalém. Ó meu desprezado salvador faltava-vos ainda esta injúria a de ser tratado como um doido cristão vede como o mundo trata a sabedoria eterna feliz de quem se comprasa em ser considerado pelo mundo como doido e não quer saber outra coisa senão a Jesus crucificado amando os sofrimentos e os desprezos perante Deus terá mais valor um desprezo suportado em paz por amor dele do que mil disciplinas. O povo israelítico tinha direito a exigir do governador romano no grande dia da Páscoa que deixasse ir livre um dos prisioneiros pelo que Pilatos lhes mostrou Jesus e Barrabás homem criminoso dizendo qual quereis que vos solte Barrabás ou Jesus Pilato esperava que o povo com certeza preferiria Jesus a Barrabás mas um acelerado homicida e saltador que todos deviam detestar mas o povo instigado pelos príncipes da sinagoga de repente sem deliberar pede Barrabás Pilato surpresa indignado ao ver um inocente proposto a tão grande malfeitor diz que farei então de Jesus todos gritam seja crucificado pergunta outra vez Pilato mas que mal ele fez eles porém gritaram com mais força seja crucificado assim como Jesus e Barrabás foram apresentados ao povo assim também perguntou-se ao Pai Eterno qual ele queria que fosse salvo seu filho ou pecador e o Pai Eterno respondeu morra meu filho e seja salvo pecador é o que nos afirma o apóstolo é o que nos diz Jesus Cristo mesmo tanto amou Deus ao mundo que ele deu seu filho de gênito mas como é que os homens correspondem a esta suprema fineza do amor meditemos sobre estas palavras de nosso Senhor no profundo do nosso coração abdicando-nos cada vez mais das entranhadas realidades negativas de ódio de tristeza de dor de revolta de falta de fé de falta de amor que ainda temos dentro de nós a antífona da sagrada comunhão nesta segunda-feira nos traz o versículo 3 do salmo 101 não oculteis de mim a vossa face na hora em que a angústia me invadir inclinai para mim o vosso ouvido no dia em que vos chamar responde-me aqui nós temos a expressão profunda da confiança do salmista que sabe que Deus irá escutá-lo irá acolher a sua fala carregada de si mesma de angústia de tristeza de dor quantas vezes nossas comunidades sofrem nossas paróquias nossos sacerdotes nossas pastorais movimentos e grupos nossas liturgias vivemos esse tempo desolado estamos caminhando com Jesus na desolação de Jerusalém naquela situação tão difícil dolorosa opaca estranha do momento da paixão o mundo está assim obscuro triste desolado quanto desolação quanto sofrimento a pergunta que eu te faço meu prezado ouvinte o que você tem procurado tirar de proveito para a sua salvação para a sua vida interior desta triste situação sanitária que estamos a viver que a peste esse fragelo que se abateu sobre a terra está sendo como sinal de ressignificação para a sua vida para a sua família como nós vamos viver de hora em diante o que que a gente vai poder aprender deste momento de solidão de tristeza de paixão de morte de sofrimento de angústia de cansaço aqui está a chave a chave é a cruz a chave é a paixão do Cristo nós não temos outro caminho este é o caminho somente este caminho o caminho do calvário pode nos instruir nesse caminho de dor que nós estamos a viver e sigamos na esperança olhando para o sol nascente que brilha sobre nós o Cristo ressuscitado Pai Santo Deus de amor nós te adoramos nesta manhã Senhor de segunda-feira pedimos a cura dos nossos corações a cura do ouvinte que angustiado olha para a sua situação econômica social familiar e ver tantos e contempla tantos sofrimentos e tristezas dai Senhor a renovação da esperança da dor nós cristãos queremos tirar Senhor o amor do desespero a esperança da morte a vida da angústia o alívio Senhor dai-nos o olhar de Moisés que ao atravessar o deserto tão duro com seu povo contemplava para além do horizonte para além daquele deserto e nós queremos contemplar o mundo nossas vidas para além de tudo que está acontecendo porque nós cremos na vida nós cremos na família nós cremos no amor e sabemos Senhor que este mundo não é capaz de nos consolar consola-nos com o dom da esperança pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Senhora das dores e das vitórias abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Até amanhã se Deus quiser por kabllo e message de o abençoe-vos Obrigado.